Fala galera do canal, como vocês estão? Bora pra mais um vídeo aí Tô meio sumido, mas vamos voltando aos poucos Tamo aqui de SW4, hoje vamos fazer o que? Tô a caminho da oficina lá do parceiro nosso, fazer o escape Aí eu vou primeiro fazer o escape, depois faço remap, né? Porque esse modelo de Toyota aqui não precisa fazer o remap pra desligar os negócios Na verdade não tem nem o que desligar, né? O DPF, não tem DPF Acho que tem um catalisadorzinho ali na frente, vou mostrar depois E o silencioso atrás Aí eu vou tirar os dois E espero que não fique barulho aqui dentro da cabine Por mais que o escape acabe lá atrás Tô com esse receio aí Mas vamos lá fazer E antes que me perguntem Eu não vou pôr difusor, eu não gosto de difusor em caminhonete assim Ou ele ronca ou ele não faz barulho Eu não sou muito chegado em difusor não Beleza, por isso que eu não vou pôr Aí é isso aí Eu vou mostrar ali embaixo pra vocês aí daqui a pouco E é isso aí Aqui ó, tem esse bujãozinho aqui na frente E o silencioso atrás E o silencioso atrás Já aqui em cima também Vai arrancar a marmitona Esse aqui é grande E deixar lá pra trás Normal Isso aí Ó, tá novinha por baixo Não mandei lavar nem nada E aí 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 Finalizado aqui O escape Eu filmei bem pouquinho ali Com o carro parado Nossa, eu não vou conseguir gravar agora Porque tem um caminhão direto na frente Vai ser legal O meu som aqui Já eu volto pra mostrar Ele tá até cantando a turbina E não tá com remap Nada Na lenta Não muda nada, né É igual a Maroc V6 Na lenta nem parece que tem escape direto Mas com o vidro fechado Tipo Acelerando assim Quando ele vai enchendo Entra um pouquinho sim Não tem jeito não, né Não tem abafador nenhum Ó E fica um gravezinho aqui dentro Vamos ver na rodovia, né Espero que não fique muito Senão é ruim Não sei se tá dando pra ouvir a turbina Aí Agora acho que deu pra ouvir, né Vou carregar na subida ali Que eu tenho certeza que pia, né Olha aí Rapaz, eu tô com o vidro fechado Tem que abrir o vidro, né Peraí que agora eu tô com uma mão só Rapaz, eu não sei Eu não peguei a manha pra piar ainda Olha aí, eu acho que eu peguei a manha agora Bom, é isso aí então Qualquer coisa outro dia eu faço um vlog Só andando com o vidro aberto Na cidade, na rodovia Aí eu solto aí Gostou? Dá um like Se inscreve no canal E falou Boa noite.